Um estilo próprio Arthur Maia fala da música e da carreira como baixista Toda vez que eu ouço uma música sem baixo, me falta um pouco do coração dessa música, é por isso que eu sou baixista Espaço Cultural, aqui na TV Senado Olá, hoje de um trabalhador muito especial, aquele que trabalha as coisas essenciais para o coração, a alma de todas as coisas Digamos que a música é assim o oxigênio indispensável para a alma E no caso de um trabalhador que começou muito cedo, aos 4 anos de idade já batucava nas panelas lá da sua mãe De tal forma que ela para se aliviar ou para encorajá-lo, achou por bem que ele merecia, merecia já uma bateria Começou como baterista, mas hoje ele é reconhecidamente, aliás, vários prêmios, prêmio Charme, Charpe de instrumental Um dos maiores baixistas brasileiros Nós estamos aqui com o músico baterista e agora baixista, mas diretor musical e compositor Arthur Maia está aqui com a gente, prazer, obrigado Prazer exato, está aqui Diretamente de Niterói Pois é, acordando cedo para pegar a ponte limpa ainda, né? Deca, Arthur, qual é o papel de alma que o baixo desempenha numa banda, num conjunto? O baixo, ele fica exatamente entre o ritmo e a harmonia Ele toca junto com a bateria, mas ele tem toda a conivência do violão e acompanha o piano Complementa o piano e a guitarra, é uma parte fundamental disso Eu diria que a música sem o baixo, assim, é como se você comesse uma comida que seria feijão com arroz e um complemento E você tirar o seu arroz, fica tudo misturado Acho que o baixo é o que dá a liga do grave pro agudo Ele é a parte grave, mas ele trabalha o ritmo harmonicamente e a harmonia ritmicamente Ritmicamente, ele faz uma ponte, então, nesses dois universos da música Exatamente, e ele é o que dá essa liga da música, essa parte mais confortável Toda vez que eu ouço uma música sem baixo, me falta um pouco do coração dessa música É por isso que eu sou batista Agora, no caso de um conjunto de choro, de um regional, como se dizia antes, né? O violão de certe cordas, ele faz mais ou menos um bordado, uma costura O que o meu pai chamava de obrigação Obrigação? Obrigação, porque é o trabalho do baixo que ele faz Agora, parece que ele dá uma certa sustentação temática, né? Também, é por aqui, é por ali É o negócio, o conceito da música Tem determinados instrumentos que você, querendo ou não, mesmo não estando tocando aquela música de raiz daquele instrumento Ele sempre vai te dar aquele feeling Você vai tocar um bandolinho, um cavaquinho, ou mesmo um violão de sete cordas Você pode tocar qualquer tipo de música com ele Mas ele vai te dar aquele sabor, aquele tempero da nossa música Agora, com essa explicação que você nos deu aí sobre o lado ritmo e melódico do baixo Não foi difícil você passar de baterista para baixista, então? É, eu adiantei uma parte da minha lição sendo baterista Porque o ritmo é fundamental para todo músico Músico que não tem muito ritmo, ele não tem muita cintura E o ritmo é a parte fundamental da música, tanto quanto a melodia e a harmonia Eu comecei me adiantando com o ritmo, não só como baterista Mas eu morava no Rio, em Cascadura, que era um bairro mais pobre No segundo andar da colina, na subida do morro, perto de uma escola de samba Qual escola? A escola chamava Acadêmicos do Engenho da Rainha A escola do terceiro grupo, verde e rosa também Mas que fui criado lá, fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, que eram músicos E que eu andava atrás deles batucando e acompanhando Quando não tinha uma bateria ou uma panela, era com a boca mesmo, eu vivia Minha mãe, menino, você vai ficar maluco Meu pai falava, acho que ele já nasceu E essa trajetória para chegar lá de Cascadura até ser hoje o baixista E mais do que baixista, às vezes diretor musical dos espetáculos do Gilberto Gil Às vezes, eu participei no show do Gil e Milton Que me deixaram com essa função aí de capataz musical Não diria diretor musical, porque eles eram os diretores musicais disso Mas me deixaram com essa responsabilidade Vamos começar, você organiza para a gente A gente volta, eu trabalho como produtor, trabalho como arranjador também E acho que é uma coisa que você vai aprendendo Você é jogador, você joga muito bem e você começa a ver as coisas de uma outra maneira E você pode ajudar na parte técnica e tática dessa equipe musical É mais ou menos assim como a gente vai funcionando como músico Tem que ter hora de voo, né? Hora de voo, me preparei um pouco também para... Estudei música como se fosse... Passei para a escola de música do Rio, para a Universidade Federal de Música Com 18 anos, mas não consegui terminar ou mesmo terminar o meu primeiro ano de estudo Porque aí já estava tocando com o Ivan Lins com 18 anos Tocava com o Ivan Lins, com o Marco Ribas, com o Martinho da Vila E a minha perspectiva de música era uma coisa muito de rua Eu aprendi a tocar vendo as pessoas tocarem E quando eu fui me domesticar Eu já estava com a cabeça muito à frente daquela história toda Eu falei, eu tenho que sair daqui, mas eu não posso parar de estudar Consegui arrumar um professor Alguns professores que me deram um direcionamento Que foi uma coisa fundamental para a minha vida Porque na época do estudo Não tinham muitas escolas de música popular De música de improviso, que era o que eu queria fazer E assim me dediquei os dois anos Como se fosse... Como se estivesse meio morando lá Porque com 17, 18 anos a vida é outra Se não precisar... Eu falava que nessa época eu não comprava Não precisava comprar nem alpiste Para os passarinhos Então tinha todo o tempo do mundo O apoio de pai e mãe, que é uma coisa fundamental E também a música no sangue Então juntou a fome com a vontade de comer E a necessidade de ser músico Então a gente se prepara para isso tudo, né? Mas você passou de tudo isso para a composição também Até fazer parcerias com o Djavan, uma delas Pois é, tem uma música gravada Mas temos umas duas ou três ainda Que estão a serem gravadas Vão ser gravadas se Deus quiser Sou parceiro de Lulu Santos Já gravou música minha Até parceiro do próprio Caetano Na época que eu tive um grupo de música pop Chamado Egotrip Egotrip Que eu compunha para esse grupo Todas as músicas eram minhas Participava como compositor de todas Algumas sozinho Outras em parcerias E nesse trabalho o Caetano acabou fazendo uma música com a gente E a música era minha Ele fez a letra Como é que chama? Chamava Não vai longe Destino Destino Diz que não, diz que sim, mas não pode ser Desse disco de Egotrip Eu fiz Coragem para enfrentar Frente a frente Eu comigo Como se enfrenta um irmão No exército inimigo E agora, Beto, por coincidência Nesse momento está tocando uma música Na novela Uma dessas novelas Acho que é A Viagem Que eu toco E canto A música é minha E eu consegui botar essa música na novela Sem muita vontade Ela acabou chegando na mão do diretor musical E já é a terceira vez que essa novela está repetindo E eu ligo o canal de tarde Estou eu tocando aqui na televisão E nem sou cantor Mas vamos mostrar então uma música sua Um trabalho seu Esse, eu estou com baixo aqui Vou tentar tocar algumas coisas Só com baixo, né? É, aqui a gente Essa está com título provisório, né? Brasília Blues Pois é, vamos fazer Vou chamar ela por enquanto de Brasília Blues Já que estamos aqui Brasília 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 Tchau, tchau. Fica difícil de entender por que você disse que o baixo é um instrumento limitado. Por que você falou assim? Antes você falou isso. Em que sentido? O de quatro cordas, por exemplo, ele tem uma região muito grave, baixo instrumento grave. E às vezes para você tocar a melodia e acompanhar, depende um pouco da sua criatividade. Mas você precisa inventar algumas técnicas que, por exemplo, de tirar harmônicos, de tirar coisas que não é uma coisa muito natural. Mais parece um piano do que baixo, né? É como que você estaria fazendo uma quase uma pestana? É uma pestana dando a nota, mas os dedos tocando os harmônicos. Ele fica aqui, ó. Você toca uma nota e os harmônicos que são complementares a essa nota fazendo o acorde. Porque em algumas horas, esse acorde fica muito embolado. Se eu for tocar um acorde aqui... Ele fica um pouco grave, difícil de ficar... Difícil de se perceber em alguma instância, dependendo do som. Se você faz os acordes mais pra cá... Ele fica mais fácil. Tem baixo de seis cordas, mas eu não... Não é muito a minha especialidade. Eu sou mais um baixista... Baixista mesmo, que gosta do grave. Os agudos eu tenho até um pouco de medo dele. Mas tem que tocar e, assim, às vezes você está sozinho e quer fazer uma música. Tem que se virar. Eu toco baixo por... Por... A vida me botou tocando baixo. Talvez se eu tocasse tuba fosse um pouco diferente. Mas eu duvido mesmo, assim. Eu acho que esse meu espírito musical, se eu tocasse tuba ou flautinha, acho que seria a mesma coisa. Seria o mesmo maluco de sempre. Atrás das notas e dos ritmos e tudo mais. Mas é lá das alturas do baixo que você fez esse trabalho aqui, pela Planeta Música, Arthur Maia. É, esse chama Planeta Música. Planeta Música. E eu fiz pelo meu selo, que chama Cabeça Dura. Ah, o selo que chama Cabeça Dura. O trabalho se chama Planeta Música. Exatamente. E ele está sendo relançado. Ele vai estar sendo relançado no segundo semestre. Eu fiz as primeiras edições dele, distribuída e vendida pelo meu selo. Cheguei ao que eu esperava, a minha ambição e estou passando ele adiante por uma distribuidora de São Paulo, que chama Trator e deve estar saindo no segundo semestre agora. Esse disco não foi lançado lá fora ainda. Todos os meus outros, que foram quatro discos, já saíram lá fora. Lá fora, o que você diz? Fora do Brasil. Onde é? É, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Por que o Japão tem essa interessante, uma sensibilidade muito grande pela música brasileira no Japão, né? Existe. Particular pelo samba, pelo choro. Muito. Eu estive lá, meu tio, o Luizão, morava, venha falecer no Japão. Ele viveu dez anos no Japão. Eles não só têm um respeito, como eles idolatram. E eu tive uma situação que eu fui ver o meu tio tocar, tinham quatro caras iguaizinhos a ele, visualmente, tipo aquelas filas de Elvis Presley. Eu vi quatro Luizão, assim, na minha frente, todos tocando com o baixo, que era o mesmo baixo dele e tocando o mesmo estilo. Os japoneses têm essa facilidade de pegar as coisas e assimilar bem, né? Esses arranjos do baixo, que a gente fica até surpreso, como é que é possível fazer aquele desenho, né? Assim, você tem alguma história que lembre-se, alguma relação em que o próprio cantor no palco se sentiu tocado, assim, especialmente tocado pelo... Porque tem várias situações. É assim, agora esse trabalho, o penúltimo trabalho que eu fiz com o Gil foi um trabalho de reggae, que a gente foi pra Jamaica. A alma do reggae é o baixo e a gente tocando ele... Como é que você faz um... Olha aqui. Com o reggae. É uma coisa bem espaçada. Foi muito linda. A gente gravando no estúdio, na casa dos caras, no estúdio do Bob Marley, as músicas do Bob Marley, mas com uma versão, com uma vertente, uma leitura totalmente brasileira e nossa. Então, foi um processo que no início os jamaicanos, que são um pouco reticentes, eles ficavam olhando, meio com o cara, assim, tão mexendo na nossa música e, de fato, estávamos, né? Mas, assim, colocando, tirando ela do coração, do mesmo lugar que eles tiraram. E esse processo foi sendo visualizado aos poucos e foi sendo sentido que... E acabou tendo participações de jamaicanos, as I-3s, que eram as cantoras que cantavam com o Marley, e participaram no disco do Professor, que é como eu chamo o Gilberto Gil, nosso chefe, nosso ministro lá. Tocaram no disco do Professor como se fosse o disco deles. Então, houve uma integração bacana. A gente tocou o reggae, samba, não o samba-reggae, o reggae com o estilo de samba, com o sotaque da gente e eles acabaram entendendo e viram que aquilo não era um cover, um plágio, mas uma admiração e uma continuação daquilo. E foi muito bom. Vamos mostrar a música sonora? Outra composição sua, né? É uma composição minha e que eu fiz essa música, na verdade, acompanhando a minha avó. Eu tenho uma avó que é uma paixão da minha vida, ela tem agora 90 anos, está bem velhinha e eu sempre que vou encontrar com ela, eu levo o violão, porque ela não sabe nem o que falar, mas ela não esquece as músicas e nem a musicalidade dela. Ela é afinada, tem 90 anos, não escuta mais direito, nem fala direito, mas é uma musicista de primeira. E ela, quando eu fiz essa música pra ela, que foi acompanhando uma conversa dela, ela eu falei pra ela, é um disco de música instrumental. E ela falou, e ela não absorveu música instrumental e ela colocou o nome da música instrumental desse disco de música sonora, porque só tinha som, como se a voz não fosse um som. E eu acompanhei ela, assim, durante cinco minutos e fiz essa música acompanhando a minha linda. E eu acompanhei ela, assim, durante cinco minutos e fiz essa música. E eu acompanhei ela, assim, durante cinco minutos e fiz essa música. E eu acompanhei ela, assim, durante cinco minutos e fiz essa música. E eu acompanhei ela, assim, durante dois anos... E vamos seguindo, vovó chama Altair, Altair Nunes dos Santos, uma belezura que eu chego lá e dou 20 beijos nela, ela me dá 20 beijos, assim, direto, e a gente sempre começa e termina, eu te amo. Essa minha avó que era irmã do tio Jota Cascata, autor de Minha Palhaça, Lábios que Beijei, Cabocla, descobri uma outro dia dele linda, que ela me mostrou, me lembrava, chama Debaixo, Debaixo daquela jaqueira, que fica lá no alto majestosa. E eu cresci ouvindo essas músicas todas, cara, eu sei tocar essas músicas todas. Prazer, né, cara, assim, ao mesmo tempo que eu morava num lugar que a gente ouvia samba, James Brown, que também faz parte da minha cultura, assim, de criança, educação musical. Eu tinha aqueles cabelos de abajur, assim, parecia um cotonete de orelhão, era black power. Fui ver um show do James Brown com o Luizão, o Luizão, meu tio, meu pai, me levou. Na época ele tocava com a Brazuca e teve um show do James Brown no Canecão. Ele me levou pro show e me botou no pau que eu dancei com o James Brown. É mesmo? Puxa, tem umas histórias, assim, que são ainda acreditáveis. Tinha que dar, tinha que dar em músico, né? Puxa, tinha que dar, e essa coisa toda de ver os pais de tocar com os pais, de tocar com os amigos do tio. Eu conheço o Djavan desde que eu tenho 11 anos de idade, conheci a Elis Regina. Tive a possibilidade de ver uma gravação da Elis Regina, que quando eles terminaram de gravar e foram ouvir a música, eu fui pra onde eles estavam gravando e entrou a Elis Regina pra gravar a música e eles quiseram me enxotar. Sai daí que ela vai gravar. Ela falou, não, pode deixar aí que ele vai ficar aqui, que ele vai ser músico. E ela falando pra mim, Artuzinho, não pode respirar, não pode falar, não pode soltar pum, não pode nada. Mas fica aqui. E eu da mesma sala que Elis Regina tava cantando e eu vendo ela, eu na mesma sala, ela botando a voz. Mas naquela música é Joaquim José da Silva Xavier, eu na mesma sala vendo aquelas... Não, Mano Dessa da Viola. É Mano Dessa da Viola, é isso? Ou Sila da Viola. Acho que é Sila da Viola. Pois é, então tem essas histórias aí, esse pedigree, essa loucura toda. E não teve jeito de fugir de ser músico, graças a Deus. Porque eu até tentei, uma época eu fiz prova pra colégio militar, era em Barbacena e eram provas eliminatórias. Mas eu vinha passando, passava na primeira, passava na segunda, que era a última prova. Falei, mãe, acho que eu não quero fazer essa última prova, não, que eu vou passar. Que diferença. É, não ia ser bom no quartel. Abismos de rosas. É, essa eu aprendi com o meu pai. 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 Já que você disse que a música tá no sangue, você é... É, o Jota Cascata, seu tio-avô. Meu tio-avô. Tio-avô. Vamos lembrar aí o Minha Palhoça, né? Jota Cascata e Leonel Azevedo. Eu vou tentar aqui. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, ela tem bossa e se faz troço e fica lá na roça. A beira de um riachão. Tem uma fonte na costa do monte. Tem uma fonte na encosta do monte a cantar. Ver como o tempo passa, como as pessoas se comportam, mas o estigma do músico é sempre o mesmo. Ele era meio maluco. Porque se você pensar bem, você vai se dedicar a uma profissão que, teoricamente, você não tem salário por ser autônomo. A não ser que você arranje uma orquestra, ou um grupo, ou um lugar que tenha, assim, um trabalho formal, uma televisão, um teatro. Eu nunca me propus a isso. Aliás, eu sempre tive medo disso, assim, porque eu não queria me sentir um funcionário. Eu sempre tinha medo dessa coisa, assim, eu trabalho com aquilo. Eu sempre tive medo de falar que eu trabalhava com a música. Isso demorou muito tempo pra eu assumir essa coisa dentro de mim, assim. Eu sou um profissional, porque a minha paixão, ou melhor, a paixão, ela é amadora, ela não é profissional. Então, quando eu tinha determinadas coisas pra resolver profissionalmente, eu tinha um pouco de uma barreira, assim, não vai quebrar o meu sonho, ou vai mudar, vai mudar essa expectativa que eu tenho da música dentro de mim. Mas não foi nada disso. A gente acaba vivendo e acaba se acostumando e se adaptando a essas coisas. Então, eu não tenho problema com música, assim, eu posso até tocar mal, mas me sentir mal por estar tocando, acho que isso nunca vai acontecer. Arthur Maia, obrigado. Obrigado, Beto, você aí, pela oportunidade de estar aqui nessa casa aqui, que é uma das casas mais musicais. A TV Senado se tornou um ponto de referência pra músicos e artistas pela programação e pelo conteúdo das informações que tem sido passada. É muito importante a gente falar com pessoas esclarecidas, pra esclarecer mais os outros. Obrigado, Beto. Muito obrigado. Obrigado a você. E a vocês, casa, que nos acompanharam nesse espaço cultural. Até a próxima. Tchau. Eu já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais Manoel Valdaz Manoel Valdaz Manoel Valdaz Manoel Valdaz Manoel Valdaz Vamos lá Viajar E no ar livre Corpo livre Aprender Ou mais Tentar Manoel Valdaz Manoel Valdaz 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 Você fala assim Vamos lá viajar Eu tô começando pelo fim, né? Na verdade, Manoel é aquela música que a gente encerra o show, né? Pois é, vamos lá viajar Mas como você falou que é super fã, então eu quis começar com essa música. Manoel Valdaz Teve gravações lindas, da Jane do Boc Jane do Boc O Lou cantou comigo a versão original em 1980, na IMAI Essa música é a mais conhecida? A música é a mais... Eu diria que assim, em Minas Gerais é quase como se fosse um hino, né? Todo mundo gosta de cantar nos shows, até alguns artistas como o próprio Lou, Paulinho em Pedra Azul, o Beto, todo mundo adora cantar essa música, né? Como é que você fez essa música? Bom, na época eu já conhecia o Brant, a gente já tinha vindo aqui juntos no Festival de 67 no Rio de Janeiro, quando eu comecei a gravar pra ele umas músicas numa fida cassete, naquela época não tinha negócio de CD, era cassete. Mas você fez pro Fernando Brant? Eu gravei pro Fernando e ele um dia apareceu com essa letra, eu falei, ó, fiz uma letra aqui inspirada num jipe que ele tinha, né? Um Land Rover 51 e tal. Um jipe amarelo? É, tem 40 anos que eu tô fazendo propaganda do Land Rover aí. É um jipe amarelo, exatamente. Você viajou nesse jipe, né? É, a gente dava umas bolas lá e tudo, mas ele era que subia aquelas montanhas, né? Quando subia aquela poeira lá das montanhas de Belo Horizonte lá, era tudo, né? Amarelava por causa da poeira, né? Mas foi uma grata música, assim. Aliás, o Brant teve sempre uma linha de trabalho comigo, ele sempre, como eu sempre fui uma pessoa simples, quer dizer, minha música é totalmente diferente do que eu sou. Eu sou super simples e a minha música é muito sofisticada. Mas ele conseguiu pegar, né, melodias minhas e transformar com o tema de discurso de Diana. Por exemplo, o Manuel Daz era o jipe, a Diana, que é... É a história da cachorrinha dele. Corpo pintado de branco e marrom e uma tristeza no olhar, como se conhecesse dor milenar. Aquele sucesso do vocalismo dos anos 70, né? Já não te encontro à espera ao pé da porta, correndo viva e bela ou descansando. Tanto vazio por todo lugar, tanto silêncio sinto ao chegar ao nosso território de brincar. Almoço aos domingos, por aí vai, né? Ele fez outras letras com você? Ele fez pra mim, por exemplo. Eu ouvi poanca Um dia... Eu fiz uma letra porque eu cantava todo em inglês, né? Não quis dizer porra nenhuma, né? Aí o Bruno fez uma letra chamada Falso Inglês, né? Ele contava a história do Fred Astaire, dos Beatles, do Bob Dylan e tudo, né? E falava de uma pessoa que ouvia todas essas músicas no rádio, né? Em algum lugar do Brasil, no mundo. E começava a cantar de uma forma totalmente errada. E ele fez o Falso Inglês. Foi gravado pelo sol em Guarabira e eu gravei também... Com a letra... Tem a letra em português e depois no final eu faço o Falso Inglês, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só tem uma hora que eu acertei e falo assim. Quer dizer, a continuação também não acontece nada. A gente fez outros também, por exemplo. A cidade acalmou, logo depois das dez... O céu de Brasília. Inararirinarã... Da televisão divertindo as famílias... Saio pela noite andando nas ruas... Lá vou eu pelo ar... Época do Terra dos Passos. Meu primeiro álbum, né? De 79, que aí é maior... Céu de Brasília. Céu de Brasília, né? Uma das músicas mais conhecidas também pelos músicos, né? E muito em Brasília, claro, né? Virou, tipo, uma música de referência. Quais são as influências desse violão seu, dessa sua composição? O seu pai e sua mãe... Meu pai tocava violão, minha mãe bandolim. Minha mãe, ela é filha de maestro de bandas do interior. Eu tô até querendo, brevemente, fazer uma pesquisa sobre a obra dele. Maestro João Horta. Estudou composição no Rio de Janeiro. Então, tinha músicas. Meu avô, no início de São Benedito, no início do Rosário. Fazia música sacra e compunha peças populares. Bordinhas, poucas, no final do século passado. Né? Então... Eu já nasci ouvindo essas coisas todas. Ouvia clássico, muita música clássica pela minha mãe lá em casa. Eu sabia que você gostava muito de Debussy. Adorava, chorava ouvindo essas coisas todas. Você já tocou o Clair Delaney, não? Não, violão, não. Não? Eu nunca toquei esse violão. Não arrisco, não, porque é uma peça maravilhosa. Mas o que eu gostava, o que me influenciou muito, acho que foram as orquestras, né? Dessa época que eu chorava, me batia muito no coração. Então, todas essas coisas que eu faço de arpejo são um pouco... Vêm dessas orquestras, né? Do que eu ouvia, né? Assim como eu via jazz no meu irmão também, quando eu tinha 8, 10 anos de idade, que eu comecei a ouvir o jazz. Então... Todas essas coisas mais sofisticadas de bands e apogiatores é mais do tipo de Big Band, né? Aí tem o lado do pop dos anos 60, né? Que eu faço... Coisa mais... Que é mais rasqueada, né? Que eu... Mais influência de bateria, de percussão, que eu gosto também. Quer dizer, eu tenho o meu lado romântico e o lado agressivo na boa, como se diz, né? Então, eu gosto dessas coisas. E as raízes mineiras, né, Bertão? Pois é, acho que a gente ouvia muita coisa de igreja também, de barroco, né? De canto gregorianos e tudo. Eu não me lembro. Eu fiz uma música chamada... Canto, é... Canto chamada... Até minha irmã Leninha toca comigo isso maravilhosamente bem. Como é que chama essa música? Chama Igreja do Pilar. Ela não tem uma letra agora. Como se fosse um canto. Quase que uma música pentatônica, né? Daquelas formas antigas de a gente fazer música. Mas é uma música que parece muito Minas Gerais, assim, que me lembra muito. E essa coisa dos seis por oito mineiros, né? Que todo mundo faz, até o próprio São Vicente. É um, dois, três, um, dois... Tem muito, né? O Beto fez o... Beto Guedes. O Beto fez o Sol de Primavera. O Venturini fez o Anjo Bom. Eu fiz várias músicas em três por quatro ou seis por oito, né? Os compasso. Porque o Sol Mineiro tem essa característica, né? Muitas pessoas fazem isso no Brasil, mas parece... Parece Guarânia, alguma coisa assim. Mas essa música mais... O três por quatro, universal, mais pop é o de Minas Gerais. Toninho, aqueles mineiros lá de Liverpool, da Inglaterra. Pois é. Foi engraçado que quando os Beatles apareceram... Eu devia estar mais ou menos uns 16 anos. Eu tinha um primo que até falecia do Byron. Era um cara super musical. E o Byron chegou lá em casa com o compacto dos Beatles e tal. E tinha aquela música... I want to hold your hand. Não é o que fazer. I want to hold your hand. I want to... I want to hold your hand, né? Então tinha uma quebrada. Eu nem sei cantar mais essa melodia. Mas tinha uma hora que tinha uma quebrada assim. E eu achava que aquilo era muito anti-musical. E eu... Desde criança, desde na barriga da minha mãe, Eu já ouvia orquestras. Ouvia jaz com o meu irmão. Então meu ouvido já era bem apurado. Então eu achava aquilo uma agressão. Aquela... Aquela quebrada dos Beatles, né? Quando é que eles quebraram? Você? Não. Aí, quando eles me quebraram, Foi no revolver que eles gravaram. É. Por aí vai, né? Porque quando fizeram essa balada... Aí eu falei... Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Here, there and never where. Com o arranjo do George Martin e tudo. Aí eu virei fã dos Beatles. Aí não teve mais jeito, não. Então... E naquela época aí já começou, né? Veio Rolling Stones, Bob Diaz. Comecei a ouvir... Daí a pouco veio o Hendrix também. Já fui fã de carteirinha do Hendrix. Para mim é um dos maiores músicos do mundo, né? Engraçado que agora eles me colocaram Numa seleção dos 74 guitarristas maiores Que eles consideraram do mundo Nos últimos 100 anos. Pois é... No ano de 76, 78, Você estava entre os 10 maiores guitarristas do mundo. É lá foi... Ganhei o quinto lugar em 77 E sétimo lugar em 78. Pela Melody Maker de Londres, no Londrina. Aí está a Britânia. É, Britânia. Como é que você saiu? Para essa estrada do mundo para... Você morou nos Estados Unidos? É, mas eu... O primeiro convite, sabe quem fez? Foi o Milton. Ia gravar um disco na Califórnia. E na mesma época a Flora Purim estava me chamando. Já tinha ouvido falar do Toninho aqui no Brasil e tal. E queria, né? Já conhecia meu irmão. Ela conheceu meu irmão em Belo Horizonte muitos anos atrás Que era músico da noite. Foi o meu guru, Paulinho Horta, baixista. Aquele Paulinho que nos deixou uns 3 anos. Mas o... Aí a Flora me ligou também. Então coincidiu a data das gravações. E eu viajei com o Milton, o Robertinho Silva, o Novelli. Fomos para a Califórnia. A Califórnia gravamos no estúdio do Bob Dylan, aquele... Do... Do grupo The Band lá. E fizemos depois um disco com o Milton, com a Hebe Hancock, né? O Wayne Schott, o Hugo Fatoruzzo. Todas aquelas... Aqueles cheiras todos. Depois eu fiz o disco da Flora no Paramount Studios, em Hollywood, com o Ayrton. E eu fiz... Gravei com o Ayrton um disco chamado Promes of the Sun, que eu fui um destaque no disco. Eu só leio o disco inteiro, toquei vários tipos de guitarras. Aí esses dois discos, do Milton e o Promessa do Sol, do Ayrton Morelli e Flora Purnim, me deram essa classificação aí dos melhores do mundo nessa época. Mas você não ficou naquela época nos Estados Unidos? Você voltou para o Brasil? Não, aí eu voltei para o Brasil. Era 76 isso. E depois eu voltaria pela segunda vez em 79, numa visita rápida em Nova York. E depois em 81 eu fiquei por dois, quase dois anos, né? Aí eu já tinha gravado o Terra dos Pássaros. Inclusive na Califórnia, quando eu gravei com o Ayrton, depois do Ayrton, o Milton me cedeu umas fitas, naquela época de rolo de duas polegadas, né? Você falou, Toninho, você está aí com o Ronaldo, que é seu parceiro? Por que vocês não aproveitam e gravam algumas coisas aqui? Aí a gente aproveitou o estúdio, que tinha vaga no estúdio, né? De frente para a praia, em pleno verão, em Malibu, a gente gravava de short, as cachorras entrando e saindo assim, é um barato. Aí eu comecei a gravar o disco dentro do Terra dos Pássaros. Fiquei quatro anos batalhando para ele sair, não tinha grana. Aquela velha história da gente manter aquela primeira ideia e não distorcer a ideia por causa de dinheiro. Eu tive que esperar quatro anos para poder lançar. Dava para você e o Ronaldo Baço? Eu e o Ronaldo Baço, né? O Ronaldo estava produzindo o disco do Milton. E a gente fez, então, essa parceria com o Fatoruso, com os irmãos Fatoruso, o Laudir de Oliveira, profissionista que tocava com o Chicago e tal. A gente andando nas Beverly Hills da Vida, lá em Sunset. Uma época maravilhosa. E foi aí que eu gravei o Terra dos Passos. Só que ele foi lançado no final de 70... Aliás, no princípio de 80. Ele foi lançado quatro anos depois. Quando o Ertons and Fire gravou uma adaptação minha que era assim... Uma coisa assim... Que era um pedaço do beijo partindo... Mais ou menos essa sequência e tal. Aí me deram lá um punhado de dólares lá naquela época. Dava para comprar um apartamento, para você ter uma ideia. Mas é... Porque eu me lembro depois, você, uma época... Depois de explorando em Belo Horizonte... E vindo músicos do mundo inteiro para ouvir sua música, ouvir o seu som... Isso rola sempre. É... Que foi a Minas algumas vezes, né? Exato. Aliás, começou a fazer uns discos muito parecidos com o seu. Exato. Exatamente. O Petty tem uma relação com Minas Gerais incrível. E ultimamente foi o Jorge Benson. Teve... Caiu de paraquedas em Minas Gerais no ano passado. Viu... Eu tocando numa noite assim... Falando assim... Não, você vai produzir um disco para mim em três dias lá em São Paulo. Falei, tudo bem. Eu tinha quatro dias só. Juntei doze músicos do Rio de São Paulo. Fizemos uma... Uma produção de música brasileira e americana. E foi tudo maravilhoso. Eu sou... Eu sou produtor oficial do disco e vai sair a qualquer momento. Você falou de... Fobarato. É seu parceiro também. Parceiraço também. Então, engraçado que algumas... Por exemplo, quando eu vim ao Rio a primeira vez, na época do futebol, conheci o Ronaldo. E a gente fez a primeira composição aqui no Rio, chamada Litoral. E ele escreveu... Litoral... Litoral... É chão que acaba em mar. Litoral... É mar de água clara. E eu... Aí fizemos, nessa época da Bossa Nova, várias músicas, várias canções. Longe... O Cristiana... E... Algumas músicas até que nem foram muito gravadas. Né? É... Só mais eu. Eu gravei praticamente as músicas. Até uma costa gravou uma delas. Mas a Laide Costa gravou outra também. Mas enfim... Aí depois o Ronaldo me pedia mais música e eu não tinha. Eu ficava enrolando... A Ronaldo não tá sem música e tal. Aí ele pegava as minhas músicas instrumentais da época, por exemplo... Dona Olímpia. E colocava a letra. Então ele fez o... Já não se esquece de chorar. Né? Fiz a letra do Dona Olímpia, né? De Ouro Preto. Depois fez. É... Quem quis me ferir, ficou assim. Não aprendeu a perdoar. Viver de amor até o fim. Não vale mais chorar. Não fica bem mentira... É que o Milton gravou no disco Gerais, em 78, 79, por aí. Mas não foi só Milton. Não, essa música... É, gravou também a Luciana Souza, que tá fazendo muito sucesso agora nos Estados Unidos. Filha do grande compositor Walter Santos, lá de São Paulo. É, Viver de Amor. Viver de Amor. Então o Ronaldo começou a fazer umas letras de músicas instrumentais. E fez várias delas, né? O Francisco... Que era um tema... Tipo uma voz de jazz, né? Mas eu não me lembro da letra. Até uma costa gravou nos anos 70 ainda. Grande Thelminha, né? Toninho, e influência do samba e da bossa nova? Por onde é que ia, então? Bom, comecei a tocar violão com 10 anos, né? Comecei a tocar Ariba Rosa. Risco... O nome do teu, caderno... Então eu adorava esse bateiro. Tocava com dois dedos e tal. Você ainda sabe tocar violão assim, normal? Ainda sei. Aí, quando veio a bossa nova, meu irmão esteve aqui no Rio de Janeiro, o pobre falecido Paulinho, né? Meu guru. Ele ensinou pra gente. Nunca tinha um violão que ele tinha aprendido aqui, nas rodas. Aí, naturalmente, ele viu o João Gilberto tocar na praia, aquelas histórias. Então ele passou pra mim a batida bossa nova. Aí, a partir daí, com 13 anos mesmo, eu fiz a primeira canção já na posição do mesmo barquinho. Do mesmo... Corcovado. Qual é a música? Vem meu barquinho, vem me buscar, quero ir com você. Fiz uma música, a primeira música da minha vida. Parceria com minha irmã, Gil da Horta, que hoje mora lá em Nova York. Gravou? Hein? Não, ainda não. Fiz depois com a prima, Gilda Horta, a Gilda. A música chama Barquinho Vem. Então, atenção no espaço aberto, o Globo News, porque é uma música inédita de Toninho Horta, embora ele tivesse quantos anos? O Barquinho Vem, 13 anos. 13 anos. De Toninho e Gil da Horta, um pedacinho, vamos ver. Ok. A bossa nova. Vem meu barquinho, vem me buscar, quero ir com você pro imenso mar. Inarã. Tão longe ficar com você é sonhar. Vejo o céu e... Inarã. Inarã. Vem meu barquinho, vem me buscar, quero ir com você pro imenso mar. Inarã. 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 Quando o sol descansar e a lua chegar, doce melodia vou cantar. Vem meu barquinho, vem me buscar, me leva pro mar. Inarã. Quer dizer, mineiro falando de barquinho naquela época. Não sempre, né? A nostalgia do mar em cima dos mineiros. É. Mas o Rio de Janeiro teve grande importância no meu trabalho. A bossa nova, né? Quando eu peguei do Barquinho Vem, do Corco Ovado, aí pedi tudo da bossa nova. Do Carlos Lira, Edu Lobo, Francis Raimi. Você tocou com o Edu, não é? Toquei com... Eu gravei com o primeiro disco do Edu, primeiro disco do Dori. Gravei alguma coisa contona na época da Betânia, quando eu fui diretor musical da Maria Betânia. Toquei com o Elis, com o Galto, esse repertório todo aí. A Laide Costa, Simone, MPB4, João Bosco, vários discos de João Bosco. Só aqui no Brasil, né? Tominho, quantos discos você gravou? Foram os mineiros, né? Tem mais de 20, né? E mais, sei lá, centenas de participações em outros discos de pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Gente no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. E tem disco seu que não tem no Brasil, né? É, exatamente. Eu fiz um selo chamado Minas Records, mas agora eu tô com outro projeto, Records, pra lançar meu catálogo aqui. Mas aí eu tô terminando um outro projeto que eu tenho 20 anos fazendo ele, que demorou mais do que o meu Deus Terra dos Passos, que demorou em 4 anos. É o Livrão da Música Brasileira, que é o maior compêndio de partituras com verbetes e indicação de fontes. Mais de 3 mil indicações de fontes de Interb, mas tudo selecionado por ordem de... É uma concepção musical minha e do meu grupo que trabalha comigo, chama Livrão da Música Brasileira. A gente tá no final desse trabalho aí. Sai esse ano? Todo ano eu falo que sai esse ano, né? Mas se os patrocinadores me ajudarem, quem sabe eles saibam. Então, bem no final já da pesquisa, né? Vai ser o maior compêndio de partituras, quase 700 partituras, dos últimos 150 anos da música brasileira. Eu tinha que dar esse recado pra você. Tá dado, tá dado pra que todo mundo tá nos vendo a Globo News. A gente tá chegando ao fim e você que fez poucas letras, pouquíssimas, né? Exato. Mas fez uma das mais belas músicas que a gente conhece, né? Na música popular brasileira. Gravada por quem? O Beijo Partido, né? Com Milton Nascimento e a Nana Caymmi. A Nana Caymmi. Foram duas versões históricas, né? Duas versões históricas. Então, pra terminar, por favor, o Beijo Partido. Obrigado, Chico. Você é mineiro de coração. Vou tocar pra você. 76. A música é de 73, quando eu tava tocando com a Gal Costa. Aí ela ouviu, não quis gravar. Depois a Nana gravou, ela ficou toda cheia de ciúme, né? Foi música de uma fossa, né? Mas a Gal me prometeu um dia gravar. Foi música de uma fossa? Exatamente. Foi uma subpedrada, assim. Já tinha feito a música no piano. Aí um dia, depois da frustração amorosa, eu cheguei em casa, fiz a letra em meia hora, assim. Então, a letra é assim. Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura. E digo Eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus É quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico Longe de tudo que sei Não se fala mais nisso eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito Olhe o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu E escondeu E escondeu E escondeu É Isso aí Valeu, Chicão! Valeu, Tony!